dia 19 caminhando até a próxima cidade e aqui é onde termina a gente está vendo as montanhas lá no fundo com um gelo dá uma olhada ali se dá pra ver na câmera tipo isso significa que a meseta que é o deserto de espanha termina lá nas montanhas a gente está 30 quilômetros de leon que é a cidade onde marca aproximadamente o término da meseta e o começo da área de montanhas não sabia que tinha montanhas e tinha um gelo ainda depois do verão mantém gelo no verão e tudo aqui na espanha norte da espanha é incrível realmente dá pra ver que tem ali ó tem umas ovelhas então hoje a caminhada é basicamente do lado dessa rua asfaltada praticamente não passa ninguém estou caminhando já várias horas aqui passaram dois ou três carros só é bem tranquilo e realmente pessoas falam que depois da de leon na área de montanhas ficar a paisagem fica muito mais bonita que aqui na meseta tudo sim uma semana essa paisagem aqui os caminhos mudam não é do lado do asfalto sempre mas a paisagem é mais ou menos essa só que sou intenso sou muito forte que no caso de hoje não porque também nublado por sorte mas as montanhas estão lá tão que a pouco a gente chega lá na neve